Não tem airbags, ar-condicionado, rádio ou direção assistida. Quanto ao que tem, 4 portas, 5 lugares, um motor com 33 cavalos, 624 centímetros cúbicos de cilindrada, pouco mais de 3 metros de comprimento, custa cerca de 1500 euros. E todos os caros, os caros e os caros, não podem acessar. Então eles vão para isso. Com referência à economia indiana, as outras indústrias que são suportivas da indústria atomica vão definitivamente receber um aumento. E, apesar deste período de recessão, estou muito seguro que a Tata Motors Nano Adventure vai ser um grande sucesso. É lançado hoje em Mumbai, Índia. A Tata Motors espera receber as primeiras encomendas em meados de abril. Um carro feito à medida dos que pouco têm, num país onde se vendem 7 milhões de motos por ano. A versão europeia, um pouco mais robusta, deverá ser lançada dentro de dois anos. Só falta saber quantas estrelas irá ter nos testes de segurança.